Leonardo iniciaria a manutenção do seu Walkman da Aiva, o problema desse aparelho que não está funcionando o Tape Deck, então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo. Aparelho desmontado e já na abertura começou a cair os pedaços da correia, então eu vou tirar a placa do lugar para ter acesso ao mecanismo. Placa removida, aqui está o mecanismo, ele é bem simples, aqui está a placa, muito bonita né, olha que plaquinha bem feita. Eu farei a limpeza das polias e a montagem da nova correia. Manutenção concluída, funcionamento do Deck ficou perfeito. As engrenagens completamente limpas, mecanismo lubrificado, a placa foi ajustada, tudo calibrado e certinho em sincronismo. Agora farei a montagem e na sequência iniciarei os testes de funcionamento. Placa limpa, placa limpa e agora vou fechar o aparelho. Aparelho fechado, pilha no lugar. Abrir a tampa do Deck. Então, para rebobinar, funcionando perfeitamente, stop, avançar, stop, play. Funcionando tudo perfeitamente. Então, agora ligarei na caixa amplificada e iniciarei os testes de funcionamento. Aparelhinho bem bonito. O aparelho está pronto, conectado a uma caixa amplificada. Iniciarei os testes com o rádio na função FM. Então, o botão de volume para a esquerda abaixa e para a direita ele aumenta o som. Então, agora vou colocar a fita cassete. Funcionamento perfeito. Funcionamento perfeito. Espero que você goste do resultado final. Agradeço o contexto por ter deixado seu aparelho comigo. Um forte abraço e fique com Deus. Até mais. .